O cupuaçu é um fruto típico da Amazônia brasileira, é fruto do cupuaçuseiro, teobroma grande flor 1 de família próxima a do cacaueiro. Com uma polpa branca cremosa, o cupuaçu é uma fruta de sabor exótico utilizada em geral, mais na preparação de sucos, sorvetes, geleias, tortas etc. do que consumida em sua forma natural, embora esta também seja uma opção. Antes de falar dos benefícios dessa fruta tipicamente brasileira, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam as maravilhas proporcionadas pela floresta amazônica. De gosto marcante, o cupuaçu é repleto de vitaminas ótimas para ossos, tendões e ligamentos, pois possui também altos níveis de aminoácidos, selênio e cálcio. Os frutos de casca dura do cupuaçu são utilizados, tradicionalmente, para ajudar a aliviar a dor das cólicas do período menstrual. Além disso, essa fruta é usada para reduzir o tempo do trabalho de parto. A variedade de vitaminas e minerais encontrada nas sementes pode servir como um excelente aliado da imunidade. O cupuaçu inclui um ingrediente conhecido como polifenóis fitonutrientes que não está presente em qualquer outra fruta. Este composto particular é excelente para o tratamento de dificuldades respiratórias. As propriedades antioxidantes, como as vitaminas C e B, encontradas nas árvores do cupuaçu, são suficientes para combater os radicais livres e eficazes para inibir o desenvolvimento de células cancerígenas. Os minerais encontrados no cupuaçu, como cálcio, fósforo, ferro e potássio, são a forte evidência de que a fruta reduz o nível de colesterol, ajudando na prevenção de doenças cardíacas e até derrame. O cupuaçu é um ótimo aliado de quem precisa perder peso. Isso porque ele age acelerando o metabolismo, o que auxilia na queima da gordura corporal, é rico em fibras, o que ajuda a evitar a fome fora de hora, além de ser diurético. Por conter fortes propriedades anti-inflamatórias, o cupuaçu pode ser um auxiliar no tratamento de dores musculares, artrites e reumatismo. A manteiga vegetal extraída dos frutos é largamente utilizada na cosmetologia devido às suas propriedades anti-inflamatórias, hidratantes, antioxidantes, emolientes e lubrificantes e pode ser usada na pele, cabelos, lábios e unhas devido ser um triglicerídeo que apresenta equilíbrio entre ácidos graxos saturados e insaturados. Nos cabelos, o uso da manteiga de cupuaçu é indicado tanto na etapa de hidratação como de nutrição. Suas propriedades resultam no aumento da umidade natural dos fios, melhorando a elasticidade que previne a quebra do fio. Além disso, ajuda na maciez e brilho dos cabelos. A manteiga de cupuaçu está disponível em diferentes formulações para o cabelo, incluindo shampoo, condicionador, pomada, finalizador e máscara capilar. Na pele, a manteiga de cupuaçu contribui para a absorção e retenção de líquidos pela pele, proporcionando equilíbrio hídrico e hidratação profunda da pele. Esse extrato vegetal absorve raios ultravioleta, UV, dos tipos UVB e UVC que são danosos à pele, podendo compor fórmulas naturais visando reduzir os danos causados pelos raios solares. É uma aliada de pessoas com a pele sensível, pois tem propriedades calmantes e anti-inflamatórias, amenizando quadros de irritações e inflamações cutâneas como eczema, psoríase e dermatite. A característica emoliente da manteiga de cupuaçu faz com que ela nutra profundamente a pele ao mesmo tempo em que proporciona maciez e suavidade ao toque. Assim, a manteiga de cupuaçu pode ser usada tanto em tratamentos específicos, como em caso de pele rachada, machucada ou irritada, bem como ser utilizada preventivamente na rotina de cuidados para promover hidratação, nutrição e demais benefícios à pele, tanto no corpo, quanto na face. Para isso, basta colocar uma pequena quantidade da manteiga nas mãos e esfregar para que ela derreta e fique mais cremosa. Então, é hora de passar na região desejada em movimentos circulares. Você encontra no mercado também vários produtos à base de cupuaçu, como sabonetes, óleos hidratantes, loções, etc.